E tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar vocês, sorte de ficar ao lado Teu obregão, cabanão mudão, teremos Priscila Sena na Ilha do Retiro Chegamos, chegamos com tudo nesse sexto espetacular Um cheiro no teu coração, que o Papai do Céu possa abençoar sempre, sempre, sempre Vamos embora porque amanhã, com licença, final que tem Priscila Sena, Priscila Sena, a maior cantora de Pernambuco ao lado da outra rubro-negra, Rafaela Santos Mas Rafaela Santos não vai estar não Quem vai estar dentro da Ilha do Retiro? Quem é? Priscila Sena Priscila Sena estará na Ilha do Retiro amanhã no intervalo do jogo entre Esporte e Retro Cara, massa, tá? Massa, final do Campeonato Pernambucano O Esporte joga pelo empate, mas obviamente não vai jogar pelo empate Joga porque tem um critério, mas obviamente o Leão quer vencer Vamos embora falar um pouquinho do que vai ter, né? Priscila Sena, festa depois do jogo também Se o Esporte for campeão, a festa na sede também vai ser bronca, vai ser massa também Cara, assim, uma fase boa, uma fase que está indo de encontro ao futebol jogado pelo time Ah, Nicolas, mais quarta-feira Ok, quarta-feira foi o pior jogo da gente justamente numa final Pois é, só que a Ilha do Retiro amanhã promete estar no meu público Nicolas Lima, obviamente estará lá, obviamente, olha Bem devagarzinho aqui, ó Sobe, ah, eu tiro uma Tô dizendo, sextou, pai Tamo juntão, entendeu? Fiquem com essa notícia maravilhosa Teremos Priscila Sena na Ilha do Retiro A Bete Nacional, a Bete de todos os brasileiros Tô fazendo uma exchange aqui pra Bete Nacional, enfim Acho que colaborou com isso aí, né? Eu acho que trouxe, que levou ela pra lá Porque ela gravou uma história Agradecendo a Bete Nacional E teremos a Musa na Ilha do Retiro Teremos, sim, muito bregão, né? Que pena que não é depois do jogo Imagina se fosse depois do jogo Numa estrutura montada Pra todos os jogadores do Brunicos Imagina só É? Priscila Sena depois do jogo Aí eu me acabava Voltava pra casa No dia, o quê? 23 Voltava domingo pra casa Aí tirava Aí eu me acabo Mas, né? Carteira e bolso Que aguente Porque amanhã tem brega sim Tem show Olha, tem show de Priscila Show do esporte Se Deus quiser Troféu levantado A 43ª Em busca dela É que a gente está indo E o esporte amanhã Deve, obviamente Como é que eu posso dizer? Confirmar, né? Seu título Primeira vitória por 2x1 Na Arena de Pernambuco Comando em campo do Retro Amanhã a Ilha do Retiro Vai estar uma coisa maravilhosa também 4h30 da tarde Ilha do Retiro Daquele jeitinho que a gente conhece Cantando casar, casar O Retro não aguenta, irmão Desculpa Mas o Retro não aguenta Não vai aguentar Não vai aguentar Entendeu? Com bem muito menos Já perderam de 1x0 lá Agora foi um jogão E será um grande jogo amanhã Porque Vou dizer uma coisa a vocês Tirando a rivalidade Mas Nalto e Santa Cruz Seriam adversários melhores De se enfrentar numa final Do que o Retro O Retro é arisco O Retro é um time rápido Jovem É letal Também Não pode dar oportunidade não E Mais uma vez Vem cobrança pra cima Do goleiro do esporte É realmente um intuito Muito grande A gente colocar aqui Que O Renan É uma pessoa ótima Demonstra ser muito bom De vestiário Líder também A cabeça dele Em meio às crises Em meio às falhas Não vem É sendo um problema O lado psicológico Que isso atrapalha muito A vida de um ser humano Mas infelizmente Vem fazendo E vem cometendo falhas Muito Muito Como é que eu posso dizer Muito locais Durante os jogos E é muito necessário Ter essa visão O esporte A comissão técnica O Jorge Anísio Que é o preparador Oficial de goleiros do esporte Que chegou aqui na época Do Jair Ventura E o esporte Cara Tem um problema no gol Que todo Todo time está sabendo É chutar É perigo Né Assim Muita gente Não Mas também Qualquer um Leva aquele gol Contra o Ceará Ok Eu acredito que sim Mas Sabe por que Guilherme Castilho chutou É porque já tem a fama Chutou é gol Então ele sentiu uma confiança Acertou um belíssimo chute Isso é muito mérito dele Mas assim Chutou é gol Chuta Chuta é gol Chuta Vai chuta de novo Vai Chuta Entendeu Então isso É que vai Mas se Deus quiser Amanhã a gente está junto Com quem Tenho sorte De te conhecer E o Breguinha